Nesse vídeo, a gente visa dar algumas dicas de melhor utilização do controle remoto para os aparelhos de ar-condicionado split, modelo PRO-HW. Começando, então, no acionamento, na tecla ON-OFF. A primeira tecla aqui no canto superior, MODE, visa ajustar a função do equipamento. O equipamento possui cinco funções. Com COOL, que é a que está selecionada, percebam que essa é a função FRIO, e aparece aqui no display um floco de neve azul. Apertando MODE uma vez, ele vai para a função DRY-DRI. Essa é a função de desumidificação. Aqui no visor do equipamento, a imagem que aparece é como se fosse um copo com umas gotículas de água. Essa função é indicada quando o ambiente apresenta uma taxa de umidade muito alta e se deseja reduzir essa umidade do ambiente. O indicado é que quando essa função for acionada, as pessoas não fiquem no local, porque ele pode baixar um pouco a temperatura do ambiente para conseguir fazer a desumidificação. Apertando mais uma vez a tecla MODE, a próxima função é a HIT. H-E-A-T, é o aquecimento. Nessa função, no display do equipamento, aparece um sol vermelho. E por fim, a última função é a FAN. F-A-N. Essa função, ela visa apenas a ventilação do ar. Não aquece nem refrigera. Apenas movimenta o ar do ambiente. Aqui, no equipamento, aparece uma hélice amarela, indicando que a função é ventilação. Essas duas teclas são utilizadas para o ajuste de temperatura. Tanto para aumentar... Como para diminuir. No inverno, quando se faz necessário o aquecimento, o indicado é que se trabalhe com temperaturas de 24 a 28 graus. E no verão, quando é necessário a refrigeração, o indicado é que se utiliza em temperaturas de 18 a 23 graus. A função FAN SPEED, ela é utilizada para regular o nível de ventilação do equipamento. Tanto para as funções de aquecimento, como de refrigeração. Então, aqui, apertando uma vez na tecla FAN, ele apareceu com três níveis aqui, três quadrados, né? Um ao lado do outro, que indica que a ventilação é máxima. Ela está na ventilação alta. Mais um toque na tecla FAN SPEED, aparece em dois quadrados. Indica que está na ventilação média. E no visor também, altera a imagem. Mais uma vez, aparece apenas um quadrado, e essa é a ventilação baixa. Aqui também, no visor, altera a imagem. E por fim, mais uma vez, aparecem os três quadrados, piscando aleatoriamente. Indica que essa função de ventilação é automática. O equipamento vai variar o nível de ventilação conforme o sensor detectar a necessidade. A próxima tecla é a SWING. Essa tecla SWING, ela é responsável pelo direcionamento vertical do ar. Realizando por essas aletas externas. Então, apertando uma vez, percebe-se que aqui é um círculo, e à base desse círculo, há uns riscos que ficam correndo. Isso indica que o equipamento vai acionar as aletas na vertical, e elas vão realizar esse giro 180 graus, fazendo com que o ar circule em toda a dimensão. Apertando mais uma vez a mesma tecla. É com mais rapidez que esses quadrados correm ao redor do círculo. Essa função é aleatória. Significa que essa aleta externa do equipamento, ela vai subir e descer aleatoriamente. Podendo girar um pouco mais para cima, depois um pouco mais para baixo, no meio, ela fará movimentos aleatórios para a circulação do ar. E, por fim, apertando mais uma vez, a aleta vai parar na direção que o usuário deseja que ela firme. Por exemplo, se deseja que ela fique mais superior, aperta a tecla SWING, e ela vai congelar nessa altura, não mexendo mais. A próxima tecla é Airflow. Essa tecla aqui faz com que haja o direcionamento das aletas internas do equipamento, e esse direcionamento é feito na horizontal. Essas aletas aqui percebem-se internamente no equipamento. Apertando uma vez, acionada a função, elas vão circular internamente automaticamente, fazendo também uma circulação de 180 graus na horizontal. E, clicando mais uma vez na mesma tecla Airflow, ela para no direcionamento quando a tecla foi acionada, da mesma forma que a função SWING. A próxima tecla é a timer. Essa tecla timer é a função que permite que seja feita a programação do horário de desligamento do equipamento. Ela varia de uma hora até 24 horas. Então, por exemplo, se o usuário deseja que a partir desse momento, em 4 horas, o equipamento se desligue, aciona a tecla timer até que apareça 4 horas, como está aqui no visor, e aí em 4 horas o equipamento vai se desligar sozinho. E pode-se comprovar que essa função está acionada realmente, porque no visor do equipamento aparece um relógio laranja. A próxima tecla hold é uma tecla que trava as funções do teclado. Basicamente, é para que, a partir do momento que ela for acionada, pode-se apertar em qualquer tecla e essa configuração do controle remoto será mantida, não haverá variação. Apertando novamente, o teclado é liberado. A próxima função é a função sleep. Quando a função, se a função timer estiver acionada no controle, e a função sleep for acionada também, a função sleep cancela a função timer. Por isso é importante que o usuário escolha ou a função timer ou a sleep. Elas não trabalham as duas ao mesmo tempo. A função sleep, que indica aqui no visor uma lua e algumas estrelas, ela faz com que o visor apague as informações, reduzindo assim a luz do ambiente, ficando apenas a lua desenhada. E ela é responsável por fazer com que o equipamento vá diminuindo a temperatura ou aumentando a temperatura, até que chegue a mais próxima a temperatura do ambiente na madrugada, fazendo com que não haja, assim, uma mudança brusca de temperatura. Assim que ele igualar a temperatura do ambiente à temperatura do equipamento, ele vai desligar 100% o equipamento. Esse processo pode levar de 5 minutos até 2 a 3 horas. Apertando novamente sleep, a função é cancelada. A função turbo, por fim, ela faz com que o equipamento trabalhe na sua potência máxima. Então, indiferentemente da função aquecimento ou refrigeração que for selecionada, acionando o turbo, o sistema vai trabalhar de forma que a ventilação adotada seja a ventilação alta para que mais rapidamente o equipamento atinja a temperatura programada. E aí E aí Obrigado.